É isso aí, um forte abraço a você que segue acompanhando a programação da Líder. Eu estou aqui ao lado do professor Paulo, ele que é professor aqui na Escola de Música do município de Laje. A gente vai bater um papo, falar um pouquinho sobre esta volta às aulas aqui na nossa cidade. Dizer a você, Paulo, que é um prazer para a Líder mais uma vez falar contigo. Prazer, prazer Líder, prazer Valmir, Adriana. Gente, estamos aí, voltamos às aulas, já voltamos com tudo, graças a Deus, voltamos com uma turma bacana. Os alunos já começaram a se inscreverem, outros já começaram a presenciar, já está presente aqui nas aulas. E até então está tudo nos conformes. Aulas de violão, teclado, bateria, fala pra gente. As aulas estão sendo, vou dizer os dias, e falo as aulas. Os dias estão sendo segunda, manhã, tarde e noite, violão, segunda, manhã, tarde e noite, violão pra iniciante e já quem veio do turma do ano passado. Às terça-feira estão tendo aula de canto e aula de violão pra iniciante, no turno manhã e tarde. E na quarta-feira está sendo aula de bateria e aula de teclado. Todas com o Paulo? Todas comigo. Bom, Paulo, falando um pouquinho pra gente, como que está aí a procura, né? A escola de música que já vem fazendo trabalho aqui no município de Laje, esse ano recebendo novos alunos também. Então, Adriana, a escola de música tem tido um resultado bacana aqui na cidade, assim, a gente vê que os eventos que, assim, fluem a partir da escola de música, né? Que é o Cantalaje e outros eventos que estamos fazendo aqui na cidade. Até então, pra esse ano também tem mais eventos que estamos organizando pra ser feito. E, assim, a escola, a galera tem procurado muito, bastante, a escola de música tem visto o projeto, o trabalho que a gente tem feito, que é um trabalho sério. É um trabalho que tem tido resultado, a gente vê a juventude chegando, os meninos vindo, participando. Então, assim, eles percebem que é um projeto sério, um projeto que está acontecendo e está tendo um resultado bacana. Como que você analisa esses iniciantes, não fale de mim, por favor, mas como que você analisa esse pessoal que está chegando na empolgação deles e também a forma como eles estão absorvendo esses primeiros conhecimentos com relação à música? Pois é. Então, Adriana, assim, na verdade, eu já trabalho com, na verdade, meu trabalho, normalmente, sempre eu pego turmas de iniciantes, né? A gente trabalha com alguns alunos que já são, que já tocam, já tem um pouco de experiência, mas a maioria das turmas que a gente pega é sempre iniciante. E, assim, eles têm absorvido o conhecimento, têm pegado direitinho. A gente tem uma forma de trabalhar porque eu tenho uma didática de trabalhar um pouco diferente, né? De alguns que seguem aquela coisa mais... Então, eu prefiro trabalhar de minha forma porque eu vejo que os alunos iniciantes, com pouco tempo, eles já estão tocando. É o que empolga também a continuar, né? Pois é. Então, eles buscam isso porque eles vêm para aprender a tocar. Então, assim, a partir do momento que eles ficam cinco, seis meses sentados aprendendo um acorde, para eles não compensa muito. A gente sabe dessa dificuldade, sabe da forma correta, mas também a gente sabe dessa dificuldade que eles procuram. Então, assim, a gente já começa logo trabalhando uma forma bem simples, né? E é uma forma de que eles absorverem muito rápido os acordes e tal, e começarem a tocar muito rápido. Então, tipo, duas, três semanas, eles já estão tocando uma música ou duas. Então, isso é muito bom para eles que estão iniciando. Tem gente que veio hoje e já está saindo tocando três músicas aqui. Pois é, exemplo você, né? Eu não queria que eu falasse dela, vai. Não tive como. Pois é, a Adriana é uma dessas, né? Que chegou hoje e já estava tocando duas músicas, três, né? Três músicas. Pois é, né? Uma coisa. Mas é isso, Adriana. Normalmente, as pessoas que chegam, que vêm fazer aula, eles com pouco tempo já estão tocando. Aqueles que têm uma facilidade a mais com ritmo, com acorde, rapidamente eles conseguem já estar tocando a música e outra. E, assim, eu não nego de estar ensinando a ele, de estar fazendo o que ele desenvolva no primeiro momento. Então, assim, quando eu vejo o dom, quando eu vejo aquela habilidade, aquela facilidade de ele conseguir desempenhar e desenvolver rápido, eu já aplico logo a atividade para eles já começarem a tocar as músicas, já estarem executando tudo certinho. E recebendo também a diretora de cultura, que dá o apoio, mas veio também ser aluna. Pois é, né? Hoje a gente está em lustre aqui no nosso curso, porque temos a Adriana, da Rádio Leda, a repórter aqui. Fera, chegou hoje, chegando. Que é cantora, por sinal. Olha os dedos. Pois é, com a maldade. Mas, enfim, tem a secretária hoje que estava aqui também, fazendo a aula, a diretora, desculpa, corrigindo, a diretora de cultura, Denise. Tinha uma galera boa, tem a Adriana, tem outras pessoas também que participam, que sempre vêm, gostam e estão sempre interagindo. Tem alunas e mães de alunas também participando, e adultos, e está muito bom mesmo. Bom, falando um pouquinho para a gente com relação ao apoio que você vem recebendo aqui no município, né? Para que esse projeto venha a se desenvolver e oportunizar esses jovens a estarem ingressando no mundo da música. Pois é. Primeiramente, eu só venho agradecer, né? Porque venho agradecer o prefeito Binho, a secretária de educação, a Denise e toda a equipe que trabalha também junto a ela, que tem dado esse apoio a esse projeto. Abraçou esse projeto, assim, a gente sabe que eles abraçam de coração mesmo, que o projeto está acontecendo, a gente vê acontecendo mesmo. Eles chegam juntos, eles participam, ela faz parte da aula para ver e estar ali junto com a gente, também dando aquela força, ouvindo também. Então, é assim, eu só tenho a agradecer a eles pelo apoio, pela força de estarem abraçando esse projeto, que é um projeto bacana, um projeto de evolução, de educação, entendeu? É um projeto que a gente trabalha também com essa parte social também, com os alunos, tem conversado com eles, tem aquele lado também da amizade, de você chegar junto, conversar, entender qual o processo que está acontecendo, o que eles estão passando e tal. Porque a gente sabe que a gente lidar com adolescentes e tem dia que chega alegre, outro dia chega mais triste. Muitas vezes a gente tem que entrar na parte, né? Vamos dizer assim, a parte social, né? Que muitas vezes isso é reflexo também no projeto de um trabalho sério, que a gente sente também. E eu só tenho a agradecer a eles por abraçar esse projeto, por ter me trazido aqui para a cidade de Laje, por estar aqui desenvolvendo essa atividade com esses alunos. A gente observa realmente a evolução desses alunos, a prova disso é a participação, como você bem citou, nos projetos da cidade, inclusive no Canta Laje, né? Que muitos participaram tocando e outros até cantando. Pois é. O ano passado nós tivemos aí o Canta Laje, que foi muito bom. Os alunos chegaram lá, tocaram, mostraram o seu talento e isso foi muito lindo, realmente, marcou a cidade aqui, esse evento. E muitos alunos vieram também, outros novos alunos apareceram aqui e se inscreveram também através do reflexo do projeto do Canta Laje. Que eles viram que é um projeto sério, um projeto que aconteceu. E que eles viram que é algo que realmente mostra o talento, busca essa questão dos dons, dos talentos que estão aqui em Laje. Que é uma cidade rica em talentos, entendeu? Rica em artistas, na verdade. Então, assim, a gente percebe que através do Canta Laje, esses eventos que tem acontecido aqui na cidade, tem dado um amplo muito bom, um amplo muito bom nos projetos e nas atividades que tem tido aqui. Aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição e a partir deste vídeo, né? Dessa entrevista, tiveram interesse em fazer parte dessa turma. Como é que faz? Pois é, não percam o tempo, viu? Eu sempre falo isso. Quando eu vou nas escolas, falarem um pouco sobre a questão do projeto, eu sempre falo para eles, não percam o tempo. Porque o projeto está acontecendo, a galera já está vindo para as aulas, já está participando. As inscrições estão sendo feitas aqui no Belvedere. Você pode chegar aqui, sempre vai ter uma equipe que vai estar aqui na frente fazendo as inscrições e dando todas as instruções, quais os dias de aula, os horários. E os documentos que tem que ser entregue também no espaço para poder ser feita a matrícula. Paulo, que além de professor de música aqui no município de Laje, promove também alguns encontros a nível de região. Fala um pouquinho para a gente desses encontros para reunir músicos mesmo e também para a formação lá em Mutuípe, que reúne o pessoal daqui da região toda. Pois é, Adriana. Na cidade de Mutuípe, eu sempre desenvolvo alguns trabalhos, porque eu tenho uma escola de música lá também, que é a PS Escola de Música. Quem mora lá em Mutuípe, por favor, procure a PS Escola de Música. Estamos lá com um projeto bacana. Então, assim, eu como tenho parceria, as amizades com músicos e amigos também de cursos e bandas que a gente toca junto, sempre viaja, estão aqui em interação. A gente sempre tem trazido músicos de referência para a gente, para estar desenvolvendo atividade na cidade, fazendo workshop, masterclass, falando um pouco sobre a questão da música, da parte instrumental. Outros vêm também falar um pouco sobre a questão da parte business mesmo, da música, como você seria no sistema, como você trabalhar com a música, como você vender seu produto. Isso é interessante. Inclusive, estamos já organizando um aí com um baita de um músico. Não vou citar o nome, porque vou deixar para amarrar com ele primeiro, para depois a gente ver o que a gente vai fazer. Mas é um baita de um músico, vai estar vindo aí, é uma referência para a gente também. E ele vai estar falando um pouco sobre a questão da carreira dele, vai tocar muito. E isso eu já vou deixar a primeira mão para a galera ficar ciente, que vai vir coisa boa aí. Tá ok, Paulo. Agradeço a sua participação aqui no microfone da Líder. Parabenizo pelo trabalho que você desenvolve aqui no município, pela sua paciência com seus alunos. E pela didática mesmo, porque a sua forma de ensinar, realmente eu posso falar, porque eu sou testemunha, motiva a gente que está iniciando. Parabéns. Adriana, eu que tenho que agradecer a você, a Valmir, a Rádio Líder, pelo apoio, por sempre ter abraçado os projetos, sempre estado presente. São parceiros nossos, que sempre quando tem algum evento, um projeto e outro, vocês estão sempre ali presentes, dando aquele apoio. Eu só tenho que agradecer a vocês. Eu que agradeço muito a vocês. Tá aí, as palavras do professor Paulo, repórter Adriana Santiago, para Líder, o seu canal de informações, porque aqui nós estamos sempre na cola da notícia.